Um, dois, três, aloha! Eu sou Vinícius Vivas, estou aqui emprestado hoje no canal Na Janela para fazer um tutorial sobre a música Bela Tchau no estilo do Daniel Mascarenhas. Pois é, é um vídeo bem legal, se não assistiu, corre e assiste, vai estar aqui o link também para você poder conhecer, um vídeo que bombou aí na internet, com um trio bem bacana fazendo aí ukulele e voz. Esse ukulele do cover é muito bacana, um ukulele bem ritmado, preciso, com algumas variações e com bastante respeito à música também. O Daniel conta que elabora a batida de um jeito improvisado, intuitivo, mas é bastante musical e dá muito certo. Para começar, eu quero que você faça um acorde de Lá menor, vou pegar aqui, primeira, segunda, terceira, quarta corda na segunda casa daqui. Um, dois, segunda casa, o Lá menor. Vou preferir usar o meu dedo dois aqui para fazer esse Lá menor, depois você vai entender porquê. Feito o Lá menor, confere aí direitinho. Se o som está saindo bonito, parecido com esse aqui, e agora eu vou falar da batida. Olho aqui na minha mão direita, é o seguinte, vamos começar essa batida com o polegar fazendo para baixo o movimento assim. Repare que o polegar está aqui paralelo às cordas, olha, desse jeito aqui e não frontal. Então está paralelo e vou fazer assim. Segundo movimento, depois do polegar, eu dou um tempinho e pego com os meus três dedos, indicador, médio e anelar juntinhos assim, vou dar uma pancada só. Só que quando eu termino de fazer isso, o meu polegar já está de novo na quarta corda. Repare aqui no replay. Isso, então, esse polegar aqui já apoiando na quarta corda novamente é essencial para a velocidade da batida depois. Quando você for tocar rápido, você vai precisar disso aqui. Polegar, indicador, médio e anelar juntos, e aproveita para deixar o polegar já apoiado aqui na quarta corda. E agora eu vou tocar o polegar de novo, afinal ele está apoiado aqui, não é à toa. Então fica P, IMA e P de novo. P de polegar e IMA de indicador médio e anelar. Aqui os três primeiros movimentos, vou repetir lentamente. Agora eu vou voltar com o meu indicador, pode ser também com o indicador junto com os outros dedos, mas eu vou pegar mesmo com o indicador agora, e vou fazer de raspão para cima. Apenas de raspão, só pego aqui a corda 1 e 2, no máximo a 3, não tem problema se você pegar 1 e 2 apenas, ou pegar a 3. É importante que você dê uma raspadinha assim, desse jeito, para tirar apenas um som que complementa a levada e funciona como um instrumento de percussão, fazendo apenas um complemento ali da levada, porque você já ouviu o acorde bem, agora essa raspadinha vai ser bem importante no efeito percussivo da levada. Até agora nós temos P e IMA juntos, apoio o polegar aqui, polegar para baixo e o indicador voltando raspando. Para terminar você vai dar uma pancada forte com o IMA, desse jeito, para baixo e já apoia o polegar aqui de novo. novamente, essa jogada essencial para dar velocidade à batida depois. Então pratique isso sobre o IMA e agora que você já treinou a batida, vamos falar dois acordes, então esse cover do Bellatial leva um total de três acordes. Lá menor você já conhece, também temos o Ré menor, eu aproveito que estou aqui, olha, já com o Lá menor montado, já vou colocar o dedo 3 embaixo aqui na terceira corda, segunda casa e o dedo 1 na segunda corda, primeira casa. E eu tenho o Ré menor, que é um acorde que não é tão difícil assim de fazer para quem já tem alguma experiência com o ukulele. Para quem não tem, cuidado com a aglomeração aqui de dedos, dois dedos na mesma casa, a gente faz um pouquinho com a mão, um pouquinho para fora assim esse ângulo para poder caber, senão pode ser que fique tudo muito embolado aqui, você não consiga inserir o seu dedo anelar embaixo. Então está aqui o Ré menor, e também temos o Mi com sétima. Mi com sétima, vou colocar aqui, olha, dedo 1, quarta corda, primeira casa, dedo 2 está aqui na terceira corda, segunda casa, e o dedo 3 na primeira corda, segunda casa. Esse é o som do Mi com sétima. Então são esses três acordes aqui, não exatamente nessa ordem. E agora vamos ver como é que isso acontece na música. Lá no iniciozinho, antes de começar a batida, a música começa assim, o Namatina, o Daniel apenas joga o Lá menor, e depois ele toca a primeira e a segunda corda. Você pode tocar com dedos diferentes, como eu fiz aqui, médio e indicador, ou pode tocar com polegar, também funciona bem, ó. Então, o Namatina, mi sons velhato. Aí o dedilha mais um pouco, de uma maneira improvisada, então ele vai aproveitando que o acorde de Lá menor está aqui e vai dedilhando um pouco. O Namatina, mi sons velhato. Então só jogando o polegar pra baixo aqui, arpejando o acorde. E agora, Bela tchau, tchau, tchau. Aí entra o Mi com sétima, três vezes pra baixo. Acontece aqui a batida como eu ensinei lá no início. Ré menor, Lá menor, Mi com sétima, Lá menor. Só que com esse tempo aqui. Uma batida inteira no Ré menor. Outra. Uma no Lá. Outra no Lá. Uma no Mi. Mais uma no Mi. Uma no Lá e uma pancada pra baixo e abafo pra terminar. Mas é importante que você dê essa passada, última passada aqui comigo. O que serve para uma estrofe inteira. Você pode seguir repetindo, repetindo, repetindo essa sequência que você vai tocar a música toda. Um, dois, três e o Lá menor. Fica um tempão. Mi com sétima. Ré menor. Lá menor. Mi com sétima. Lá menor. Espero que tu abbia aprendizado com esta lezione. E se você quer aprender a tocar outras músicas no ukulele, quer aprender o ukulele de maneira mais aprofundada, organizada, objetiva, não deixe de conhecer o nosso curso Ukulele com Vinícius Vivas. Esse vídeo é uma parceria do canal Ukulele com Vinícius Vivas com o excelente canal Na Janela. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Daniel, pelo convite. Parabéns pelo seu lindo cover do Bela Tchau. Foi muito bom fazer essa aula aqui. Então passa lá. Conheça um pouco mais do nosso curso. Não deixe de conferir. Até a próxima. Tchau, tchau. Aloha!